E logo depois dessa visita ao Pará, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Lá ela participou da inauguração de uma fábrica de celulose, que deve gerar cerca de 30 mil empregos. Dos 6 bilhões em investimentos, 2 bilhões e 700 milhões de reais foram por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A fábrica inaugurada hoje tem capacidade para produzir 1 milhão e meio de toneladas de papel e celulose por ano. Tudo que for produzido aqui será escoado para o exterior pelo porto de Itaqui, que fica na capital do estado, São Luís, a cerca de 600 quilômetros de distância aqui de Imperatriz. A construção da fábrica na cidade gerou cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Grande parte da celulose brasileira estava colocada, está colocada na região nordeste e na região sudeste. E nós chegando aqui no Maranhão e fazendo uma produção expressiva globalmente de celulose, nós vamos gerar cerca de 1 bilhão de dólares de divisas anualmente para o estado e para o país. Para dar conta da demanda, foi construída uma ligação ferroviária entre a fábrica e duas ferrovias, a Norte Sul e a Carajás, que vão levar o material produzido direto para o porto de Itaqui. O investimento total no empreendimento é de 6 bilhões de reais. O investimento dessa magnitude só é realizado quando também as perspectivas de rentabilidade e crescimento são boas. Quando se percebe que é possível não só gastar, investir, colocar, pôr 6 bilhões de reais, mas também quando se percebe que esses 6 bilhões de reais vão resultar em mais emprego, mais renda para o conjunto das pessoas, mais capacidade de gerar mais riqueza e com isso mais investimento.